Bem pessoal, neste vídeo eu vou mostrar como explorar o recurso modo de análise através desse painel, esse painel aqui, observando inclusive essa pontuação, você vai entender para que serve. E no vídeo passado eu mostrei como explorar dessa forma aqui, vindo aqui em treinador, análise de partida, fazendo uma análise de forma automática, inclusive o programa insere variantes, subvariantes, enfim. Mas, utilizando esse painel aqui, é mais interessante porque você pode fazer mapeamento de determinadas linhas de jogo. Você vai localizar uma posição chave, que você queira fazer aquele determinado estudo ou mapeamento, e vai realmente utilizar esse recurso aqui. Então, para fazer esse exemplo, eu vou pegar uma abertura que é muito jogada, que é a abertura australiana. Depois eu vou fazer outros vídeos aí mostrando diversas aberturas que ficam perdidas ali no começo do jogo, erros graves, né? Agora é isso, pessoal, não é questão de mostrar combinações, é mostrar realmente que o jogo fica perdido, e através do mapeamento aqui do Aurora, ele vai mostrar todos os detalhes de como você executar o ganho. Então, pronto, eu montei essa posição, que eu considero uma posição chave para essa abertura australiana, poderia ser, logicamente, qualquer outra abertura, e todas elas têm suas posições chaves, né? E o que acontece? Antes de executar aqui o processo de análise, para mostrar como funciona aqui o painel, eu gostaria de fazer um comentário sobre essa posição, principalmente para os usuários aí que têm pouco conhecimento teórico. Essa posição, ela quebra um pouco a questão do conceito teórico, o conceito de que o centro é forte, o centro é muito bom. Logicamente, existem exceções, certo? Em muitas aberturas, que nem sempre realmente o centro é bom. É bom que você tenha um domínio do centro. Então, nessa posição, quando se joga esse F2G3, as brancas, por sua vez, esperam que realmente as pretas mantenham o domínio do centro, né? Que isso aqui, se for olhar do ponto de vista teórico, né? Os conceitos sobre a questão do centro, realmente, o jogador que ele não tem conhecimento, qualquer um jogaria aqui. E muitos jogam, principalmente os jogadores práticos, né? Só que depois que jogar esse E1, F2 aqui, e eu vou mostrar aqui justamente como o programa vai se comportar, vai fazer a análise dessa posição, vocês vão perceber que as pretas estão praticamente perdidas aí. Eu diria 96% perdidas, porque só existe um único lance que escapa aí as negras. É esse lance aqui, G7H6. Só que dificilmente, quando o cara dá esse lance aqui, quando ele fecha aqui o F6E5, dificilmente, após esse aqui, o cara vai conseguir identificar que é esse aqui o lance que escapa. Escapa, só que mesmo jogando aqui de forma correta, ainda vai ter que jogar uma sequência muito grande de lances corretos para não perder. Mas aí eu trouxe justamente essa posição aqui para fazer esse exemplo do mapeamento aqui no Aurora, porque é bem interessante. Onde tem a questão da queda do conceito posicional, onde se diz que é muito bom jogar pelo centro, não sei o que e tal. Logicamente, como eu falei, tem as exceções, né? Então vamos aqui, ó. Montada aqui a posição, depois eu vou dar o Start, vocês vão perceber a mudança aqui nessa pontuação. Certo? Só que é assim, pessoal. Para dar o Start, observe que tem que estar habilitado aqui o modo análise, tá? Porque se tiver modo de jogo, quando der o Start, aí o programa vai executar o lance. Então, é isso aí, ó. Deu o lance, o Start aqui, observe que a pontuação, como é a vez das negras jogarem agora, a pontuação está muito ruim para ela aqui, ó. Só tem um único lance lá em cima, que está 0.00, que isso sinaliza igualdade, né? E é justamente o lance que eu falei, o G7H6. Jogo o G7H6, só que mesmo jogando o G7H6, na sequência, as brancas vão jogar o lance correto aqui, vai ficar ruim das pretas empatar. Mas, teoricamente, é empate, né? Jogando o G7H6. Então, vamos fazer um mapeamento aqui, ó. Eu vou jogar o G7H6, certo? Você perceba que está muito, ó, muita igualdade aqui, ó. Independente dos lances aqui, ó. O D2C3, o A1B2, o F2E3, tal. Então, é de igualdade, né? Mas eu vou voltar a esse lance para a gente inserir uma variante aqui, ó. Por exemplo, aqui, se as pretas teriam o quê? O A7B6, C7B6, F4E5, E7F6, e G7F6, né? E esse aqui a gente já executou, vai servir como a linha principal. Então, eu vou, por exemplo, esse aqui, ó. Vamos jogar aqui, vamos olhar aqui o que ele está mostrando aqui para o C7B6. De cara, a gente já percebe que depois das trocas vai haver uma... É... É... Vai sair uma dama lá em H8, porque vai estar naquela ameaça daquela de jogar duas peças aqui e coroar a dama lá. Está um pouco escondido, só que o cara... O cara que está com as pretas bem lá atrás, ele não vai ver que ele vai ficar com o lance único, entendeu? Tipo aqui, ó. Eu vou executar o lance aqui, ó. Vou aqui... Quando eu cliquei aqui, ó, no C7, ele abriu essa caixa, porque antes eu já havia inserido essa linha aqui do G7H6. Ele está perguntando aqui se eu quero inserir uma nova variante ou recolocar. Se eu for aqui em recoloque, então ele vai substituir o G7H6 pelo C7B6. Como é um mapeamento que a gente vai fazer, então eu vou inserir uma nova variante. Pronto. Ele abriu aqui um encochete e agora eu vou tomar aqui, ó, de A5. Agora vamos olhar aqui o que é que o programa está indicando aqui. Olha a pontuação alta que é a vez das brancas jogarem, que está visível, que o lance lá é o B4A5. B4A5. Olha lá, ó, 3.08. Está vendo aqui, ó? Vou colocar aqui, ó. 3.08. Então está colocando aqui B4A5. E agora está claro que ou ele fecha lá ou então vai perder a peça. Estou na ameaça de largar uma aqui, aí depois mais duas, e fazer dano ou lá em D8 ou em H8. Então quer dizer, já está perdido. Aí nisso aqui, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Já vou clicar em cima aqui com o botão direito e inserir aqui duas interrogações aqui, ó. Perdido. Certo? Então agora eu vou clicar aqui em cima do G7H6. Vou voltar aqui mais um lance. E agora eu vou jogar o F4E5. Quando eu cliquei aqui em F4E5, aliás, em E5D4, apareceu a caixa, né? Eu vou inserir aqui uma nova variante. Então percebe que aqui a pontuação está muito ruim aqui para... está muito boa para as brancas e ele está indicando como o melhor lance lá em cima, o 0.94, ele está indicando o A1B2, ó. Certo? Então eu vou jogar o A1B2. E quando executa o A1B2, perceba que a pontuação está tudo negativo aqui para as pretas. Tudo negativo. Então o primeiro lá de cima seria o menos pior para as pretas nesse caso, entendeu? Está mostrando aqui o F4E3, né? F4E3. Mas se jogasse, por exemplo, aqui o G7H6. Olha a pontuação do G7H6, que é o que o pessoal costuma jogar mais, o G7H6. Ele está aqui nessa linha aqui, ó. Olha aqui, ó. O G7H6. O que é que eu posso fazer aqui, ó? Clicar em cima com o botão direito e inserir, adicionar a variante. Então eu já adicionei, ó. A Larry colocou o G7, né? G7, aí fácil. Aqui não precisaria nem jogar esse G7H6. Mas vamos aqui no G7H6. Nova variante. E daí, jogaria aqui, ó. Para ganhar a peça. Quando ele vai... Ele agora vai ter que entregar. Observe a pontuação aqui. Tem que entregar. E está tudo perdido aí. Se jogar aqui, para vir... Tentar defender a peça aqui. Aí vai levar o golpe. Conforme está mostrando aqui, ó. Olha lá. Fazer dama agora lá em H8. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui nesse primeiro lance, que é o lance 8, né? Colocar também duas interrogações. E vamos mapear agora o próximo... A próxima linha. Que seria aqui o quê? G7, né? Aliás, o E7F6. E agora vamos observar a pontuação aqui das brancas. E qual o melhor lance que o programa está indicando aqui? Está 1.08, está vendo? Logicamente, essa pontuação vai aumentar. Na medida que você for executando os lances, ela vai aumentar. Então, não faz sentido eu esperar ele processar mais aqui para baixo, porque já está me dizendo que a melhor linha é o F2, E3. E está visível aqui. Não precisa nem esperar ele processar. Está visível que eu tenho que entrar aqui, ó. Ele agora vai ter que fechar ou com D8 ou com F8. Então, vamos fechar aqui com o D8, E7, que é o menos pior. Olha lá. D8, E7. Certo? E agora tomar. Quando o programa joga lá o G7H6, observe aqui um detalhe muito importante aqui nessa posição, tá? É onde vem a questão de furo nos livros. Por exemplo, lá no livro do Genaldo, ele está mostrando, ele mostra aqui o lance para executar o ganho é trocar aqui, ó. G3F4. Só que o programa está dando uma pontuação muito alta para o A1B2. Entendeu? O A1B2. E eu já fiz os testes aqui, apesar de que está positivo 1.48 ou 1.15, esses lances aqui, no decorrer do processo de análise, eles vão baixar, essa pontuação vai ser baixada, certo? E vai dar sinal de igualdade. Ou seja, se trocar G7H6, não vai ganhar mais. Entendeu? Eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, eu vou executar aqui o A1B2. E agora, obrigado a tomar, né? Vamos olhar o que o programa está indicando aqui, ó. D2, E3. Pronto. É essa linha aqui que ganha. Aí, depois, você pode observar a posição, fazer uma reflexão, ou então, ainda continuar com o mapeamento aqui, ó. Certo? Mas vamos voltar aqui, que lá no livro do Genaldo, ele mostra o seguinte. Ele mostra aqui o lance que ganha é esse aqui, ó. Eu vou colocar aqui, inserir uma nova variante. Aí, quando o cara vem aqui, aí ele recomenda fazer isso aqui, né? Isso aqui, ó. Toma, vai atrás da peça agora, né? Não pode sair porque eu estou atirando aqui para ganhar a peça. Então, ele vai lá, ó. Joga, joga. Está vendo que está mostrando tudo empate aqui, ó? Ó, tudo igualdade aqui, ó. Porque agora, aí lá no livro, ele mostra vindo aqui, ó. G1, aí quando toma, aí joga aqui, ó. Aí lá no livro do Genaldo, ele mostra, parece que, dando esse lance aqui, ó. C5, D4. Só que o C5, D4 realmente perde. Ele está mostrando aqui, descendo, ó. Ó, a pontuação 0.00. F4, G3. Está vendo? Então, só que daí, ó. O pessoal das antigas não ia ver aqui. Não fizeram esse, na verdade, não fizeram o estudo descendo aqui com F4, G3, né? Que está mostrando aqui, inclusive, está empate. É 0.00. Não tem como ganhar. Inclusive, já está na profundidade 41, né? Apesar de ganhar a peça, mas não vai ganhar o jogo. Porque está, é, esse bloco de peça aqui das brancas estão muito isoladas desse lado, né? E aí vai existir agora um, uma pressão nesse lado direito das brancas, para poder realmente empatar. Está mostrando aqui, ó. 0.00. E lá no livro do Genaldo, ele mostra isso aqui, ó. Realmente perde. Se jogar aqui, perde, ó. 13.96, tá vendo? Aí, basicamente isso aí, pessoal. Aí teria o... O resto do mapeamento aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, aí eu vou deixar com vocês aí, tá? Porque, ó, iniciei aqui com o G7H6, que seria a linha de empate. Só que, mesmo assim, vai ter que jogar muito para empatar as negras, tá? Depois que executar, agora tem que ver qual que seria o menos pior aqui. Quer dizer, o melhor para as brancas. Acho que eu acredito que deve ser... Eu acredito que deve ser dando essa pressão aqui no F2E3. Certo? Mas está mostrando aqui tudo igual, né? Mas a outra linha que faltou aqui, seria qual? Deixa eu ver aqui. Ah, o A7B6. É para terminar o mapeamento aqui, ó. De todas as possíveis linhas. Após esse lance aqui, né? Após esse lance. Ficou faltando aqui o A7B6. Eu vou passar bem rápido aqui. Observe aqui, está mostrando aqui, ó. F2E3. Que é dando aqui uma carga na peça. Tem que defender, né? Observe lá, ó. O menos pior. G7H6. Aí, joga aqui G1F2. Que é o melhor, né? Aí, ele está mostrando lá. O menos pior para as pretas é o B8A7. Mas, geralmente, está vendo que o resto aqui tudo é ruim. Aqui é negativo 1.88. 2.96. Eu vou executar lá o que o pessoal costuma jogar, ó. E dá a impressão de que vai escapar. Mas não escapa. O F8E7. Aí, vai dar outra carga aqui no F2E3. É obrigado a defender, né? E agora, faz isso aqui, ó. Troca. Olha, pontuação toda negativa aí para as pretas. Já que a verde era jogar, né? 3.78. O menos pior é o E7F6. Porque se jogar o E5D4, eu já jogo aqui, ó. O E3F4 já com a ameaça de fazer dama, né? Quando joga aqui o E7F6, aí está mostrando o que aqui, ó. G3F4. O resto empata, tá? Se jogar o A1B2, empata. Tem que jogar o G3F4. Tomando para trás. Observe aqui, ó. A linha aqui, ó. Tomando para trás. Tudo perdido aí, a pontuação. Altíssima aí para as pretas. Ou seja, vai levar o bloqueio aqui, ó. Certo? E assim, pessoal, como essa abertura australiana, existem muitas e muitas outras posições chaves, né? De determinadas aberturas, que muitas vezes o cara está perdido ali e muitos jogadores desconhecem. Porque realmente precisa fazer um mapeamento, né? Da posição. Se você não tiver conhecimento, realmente não vai ganhar. Igual tem outras posições. Eu só vou mostrar a posição. Eu não vou fazer análise para não ficar muito longo aqui. O vídeo já está longo, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Tem essa linha aqui da... Da Budiansk. Jogou aqui, ó. Isso aqui já está perdido aqui, ó. Agora só que a preta, com o programa aqui, você vai fazer o mapeamento, né? De todas as possíveis variantes para executar as brancas aqui, ó. Se você der aqui o Start, você vai ver, ó. 0.24 está mandando jogar aqui o D6, é 5. Aí depois tem a sequência do mapeamento, né? E assim como essa abertura espanhol, australiana, existem todas as aberturas, tem um... O miolo de jogo que é perdido em determinados pontos, né? Então, é para isso que serve aqui o programa Aurora. A força do Aurora máxima é essa aqui, ó. Se você quiser realmente mapear qualquer miolo de jogo, então esse é o recurso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like aí no vídeo. Se inscreve aí no canal se não é inscrito, né? Se você quiser conhecer outros vídeos sobre como explorar o Aurora de ponta a ponta, você pode vir aqui na minha página, no Dama e Ciências. Você entra aqui nessa opção Aurora Tutoriais. Aqui tem vários vídeos, onde eu mostro como explorar o Aurora de ponta a ponta. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.